Salve, salve galera do YouTube que acompanha o canal Boomerangues Artesanais. Eu to aqui de volta com mais um vídeo. A todos que acompanham o canal que tem ajudado dando like, venusídeo. Um forte abraço a todos. Quem acompanha o canal aí já tem dois anos e meio, mais ou menos o canal. Já deve ter percebido que eu nunca pedi nada aí para o inscrito, nada aí para o suicidante. Nunca pedi ajuda, nunca pedi contribuição. Eu poderia ter feito aí uma faquinha para mim poder ter participado do campeonato que aconteceu. Porque eu não estava em condições de bancar despesas e eu sei se eu tivesse feito uma faquinha e pedido a colaboração de todos. Eu sei que muita gente aí teria me ajudado e eu teria participado do campeonato. Mas, igual vocês podem ver, eu não fiz esse pedido porque é uma coisa assim que não tem tanta importância. Não é uma necessidade. Eu sempre recorro a pedidos assim em caso extremo. Então, eu estou fazendo esse vídeo porque realmente surgiu a necessidade de estar pedindo a vocês que acompanham o canal. Vocês que estão aí visitando, passando, eu estou fazendo esse vídeo pedindo a colaboração de vocês em prol de um amigo bumeranguista também. Eu também eu faria igualmente se não fosse bumeranguista. Independente de ser amigo do bumerangue, do esporte, eu faria em prol aí de qualquer ser humano. E esse amigo, o Thiago, ele está com um problema aí com o pai dele, que foi diagnosticado aí com um problema no intestino e no pulmão. O pai dele precisa de fazer uma cirurgia urgente e o SUS é muito demorado, por causa na situação que ele se encontra, não está podendo esperar. Igual a gente vê aí mesmo, que é muito demorado o atendimento do SUS. E o pai dele precisa de consciência dessa cirurgia e o valor da cirurgia são 18 mil reais. 18 mil reais para mim é dinheiro para caramba. E para vocês eu sei que é também. E ele está fazendo pizza, fazendo um monte de coisa aí para poder estar arrecadando esse dinheiro. E a gente conversando, eu falei, faz uma faquinha que eu coloco lá no meu canal, vai estar o link da doação aqui na descrição. Porque eu também não tenho essa condição de estar ajudando financeiramente. E a única forma que eu tenho de estar ajudando é estar divulgando aqui no meu canal. Para que vocês possam estar ajudando, possam estar colaborando. Ele já arrecadou um pouco de dinheiro aí, trabalhando, juntando esse familiar. Mas como é uma quantia assim considerável, não é fácil juntar assim de imediato. Então eu estou aqui, estou pedindo para vocês. Estar colaborando, ajudando aí com qualquer quantia. Um real, dois reais, cinco reais, dez reais. Qualquer quantia que vocês contribuírem. Eu e toda a equipe aqui do Boomerang vai ficar imensamente grato a todos vocês. Eu ficarei agradecido, Thiago ficará agradecido, enfim, todos ficará imensamente agradecidos. Então, meus amigos, eu estou pedindo a colaboração de vocês, a ajuda de vocês. Se vocês puderem estar doando qualquer quantia, vocês façam as suas doações que Deus vai retribuir imensamente. Vocês sabem que eu nunca fiz isso aqui no meu canal. Eu nunca abri espaço aqui pedindo alguma coisa. Mas se tratando de uma vida, se tratando de um ser humano, eu abri essa sessão aqui para estar fazendo esse pedido a vocês. Então, se vocês puderem colaborar, eu ficarei muito agradecido. É que eu receberei ele, eu ficarei no sentido que eu que estou recebendo essa doação. Que eu ficarei mais feliz do que o próprio Thiago. Porque eu perdi o meu pai já tem cinco anos. Vai fazer seis anos agora em dezembro. E eu sei o tanto que é difícil. Meu pai também foi com problema de pulmão. Mas só que a gente tratamos tudo. Na época a gente tinha condição que eu gastei. Eu não vou tocar nesse assunto porque não é o objetivo. Mas nós tratamos, mas o recurso não foi o suficiente. Então, eu peço a vocês a colaboração aí de qualquer quantia. Compartilha esse vídeo também para a pessoa ter mais acesso também. Vocês conhecem o trabalho que eu venho desenvolvendo. Conhecem o canal. Sabe que em forma alguma eu estaria aqui pedindo para tirar proveito próprio. Porque esse não faz parte do meu caráter. Se eu cheguei no momento de fazer um vídeo pedindo a colaboração de vocês. Então, tenho a certeza que não é a minha intenção de estar obtendo alguma vantagem sobre isso. Porque até mesmo o dinheiro não vai ser destinado a mim. Será destinado na conta da irmã dele. Então, eu estou pedindo essa doação em nome de um amigo. A doação é para o amigo, para o tratamento do pai dele que se encontra nesse estado. Com alguns tumores no estômago e no pulmão. E que precisa urgentemente dessa cirurgia. Então, eu conto com a colaboração de vocês, a ajuda de vocês. E mesmo se vocês não tiverem condição de estar doando. Só de estar orando, emanando uma energia positiva, uma energia de cura. Eu já fico satisfeito. Então, se puder doar, faça a sua doação. E que Jesus abençoe a todos vocês. E eu fico muito agradecido.